Este era eu pregando no altar E este era eu fora do altar Eu nasci num berço evangélico, mas meus pais se separaram, eu estava muito novo ainda Então essa revolta da separação dos meus pais na adolescência me fez com que eu fosse procurar os caminhos da bebida E foi muito difícil E quando eu conheci a minha esposa e casei, nós dois brigávamos muito, era muito separações e voltas E aí veio as crianças, nós tivemos três filhas E então eu percebi que nós precisávamos voltar para a casa de Deus Nós precisávamos voltar para a igreja E aí nessa denominação que nós fomos frequentando e estavam muito frequentes O pastor nos levantou como obreiros ali para auxiliar a obra E fomos aí trabalhando nessa igreja Aí eu fiz um curso de teologia, aprendi muitas técnicas teológicas E aí ele nos levantou como pastores Só que o que acontecia? Eu não consegui me libertar desse problema da bebida Nós trabalhávamos, fazíamos cultos, eu tocava na igreja, era muita emoção Nós acreditávamos que a presença do Espírito Santo era uma emoção Era um arrupio da pele, era uma alegria Mas quando chegava em casa, eram brigas, era bebida E eu não conseguia me libertar dessa bebida E por vezes eu ia para a igreja após ter saído de uma rodada de bebida E ali eu ia ministrar uma palavra Aquilo dentro de mim eu via, eu sentia que eu precisava mudar isso Mas quando eu terminava uma reunião, quando eu ministrava aquela palavra Viam pessoas e me elogiavam E vinham para mim e diziam Puxa, você é muito usado, você é um homem de Deus, você é uma bênção E aquilo enchia o meu ego e eu pensava É, Deus é comigo mesmo Deus está comigo Mas quando eu chegava em casa eu via que eu estava bem distante daquilo que eu apresentava para as pessoas Ali pregando a palavra, dizendo que o Senhor é aquele que abre a janela dos céus e multiplica Eu não tinha assiduidade com o dízimo Eu pregava que todos tinham que levar o dízimo à casa do tesouro Para que houvesse mantimento na casa de Deus Conforme a letra Mas eu não praticava Eu e minha esposa estávamos a ponto de nos separarmos Porque as brigas eram constantes em nosso lar Nós ministravamos palestras para casais Nós tínhamos um trabalho que chamava-se encontros de casais Nós brigávamos e tínhamos que esconder essa briga Porque não queríamos deixar aparecer para as pessoas Puxa, como que aquela pessoa que assistiu a palestra vai ver agora a nossa vida assim destruída? Como que ela vai pensar? Então vivíamos uma vida de aparência Ele era um pastor falso Eu até julgava isso na cara dele muitas das vezes Que ele era falso E eu era uma esposa de pastor também falsa Porque eu concordava com a falsidade dele No terno e lá na frente Tinha pessoas que queriam estar até no nosso lugar Mas se ela visse realmente o que acontecia nos bastidores Ela corria léguas de distância Então eu comecei a me concentrar através do violão Através das músicas A buscar emoção nas pessoas Comecei a olhar na letra as palavras que mais emocionavam as pessoas Aplicando técnicas de teologia Para que eu pudesse alcançar ali a dificuldade daquela pessoa e emocioná-la E estava dando certo Que as pessoas vinham e me elogiavam Mas quando eu chegava Quando no meu índio Ali estava eu A verdadeira O verdadeiro Jackson A verdadeira pessoa Nós fechamos esse lugar Para beber Havia flertes com pessoas Traições Mesmo trabalhando Mesmo ali falando Da Bíblia Nós iremos realizar 12 dias de leitura da palavra do Senhor Aqui no nosso Instagram Para tanto Eu quero convidar você para a nossa live Nessa quarta-feira Dia 6 de outubro Às 20 horas Onde nós iremos falar os pormenores deste projeto Vem com a gente E assim eu agia Toda técnica teológica aplicava E nesse trabalho que eu fazia do Instagram Era sempre isso Aplicava técnicas teológicas Palavra E tudo mais Dentro Dentro não havia certeza da salvação Porque eu tinha medo Tinha medo da morte 19 anos Vivendo dessa forma 19 anos de hipocrisia 19 anos de técnicas apenas Colecionando perdas Separações e voltas Altos e baixos Tentei parar de beber Ali então eu entendi o meu fundo de bolso Porque eu tentei Mas não conseguia parar Então eu lembrei Da Igreja Universal Que trabalha com libertação Tinha até um trabalho Que eu ouvia falar De vício tem cura Então eu falei Vou na Universal Só que tinha um problema Como que eu pastor Ia na Igreja Universal No culto De libertação E se o mal que estava dentro de mim Manifestasse lá Como que as pessoas Que me conhecem Iam me ver manifestado lá Então Eu me vi nesse dilema Falei Eu não posso Eu não posso E fiquei relutando dentro de mim Mas eu precisava Eu precisava dessa libertação Comecei a frequentar na sexta-feira Fiz corrente na sexta-feira Comecei a ir na quarta-feira Buscando realmente Verdadeiramente A presença do Espírito Santo A palavra foi entrando A fé racional Foi entrando dentro de mim E eu conheci um outro lado Ali eu tive a certeza Que eu não tinha o Espírito Santo Porque eu vi Que aquela fé racional Não fazia parte da minha vida A minha vida Era baseada em emoções Era baseada em sentimentos Era baseada em orgulho E eu fui entendendo isso E como A medida que eu fui entendendo Essa fé racional Foi se quebrando dentro de mim Esse orgulho O coração de pedra foi quebrando E os títulos Foi deixando de existir Até algumas pessoas falaram pra mim Puxa, mas você é pastor Você vai lá Eu não quero saber de títulos Eu quero agora Me reconstruir Eu quero começar a dizer Eu quero zerar a minha vida Eu quero zerar a minha história espiritual Eu quero começar de novo Quero começar certo agora Começar direito Então Desci as águas verdadeiramente Porque Levantou um verdadeiro Jackson Um novo Jackson Porque a partir do dia Que eu levantei daquelas águas Acabou A bebida Acabou A farra Eu fiquei calmo Dentro de casa A nossa vida começou A ficar mais tranquila E então veio A fogueira santa Quando veio a fogueira santa Eu falei Eu vou me lançar Vou me lançar Nessa fogueira santa Nós até falávamos Na nossa outra Outra denominação Que o Senhor Jesus Ele já havia sacrificado Por nós Então não tinha necessidade De a gente Ficar sacrificando E pela fé racional Eu compreendi Que a nossa vida Deveria ser de sacrifício Porque o Senhor Jesus Sacrificou a vida dele Então Nós também Tínhamos que sacrificar a nossa Então peguei Coloquei tudo no envelope E nós fomos Mas ali dentro daquele envelope Não estava só aquele sacrifício Estava a minha vida E dentro de mim Eu estava entregando o meu tudo Eu estava entregando Os títulos O orgulho Eu não queria saber mais Daquela vida Que eu estava levando Eu queria que Deus Fizesse algo novo Eu quero que o Senhor Fizesse algo novo Na minha vida Inclusive Meu pedido mais precioso A presença do Espírito Santo E eu naquela sede Buscando Eu quero o Espírito Santo E Então Um dia no serviço Estava um domingo E aí eu estava sozinho lá Não tinha nada Eu Eu vou assistir um Um vídeo aqui Do Bispo Marcelo No Youtube E aí fui procurando Um vídeo E deparei Com a ministração De Santa Ceia Do Bispo Marcelo Com Os obreiros Ali então Eu me sentei De frente O receptor Peguei um copo Com água Peguei um pedaço De pão E fui participar Da reunião Uma força Entrou dentro De mim Eu estava com uma força Que Eu tinha certeza Que era o Espírito Santo Aquela força Assim que eu falei Gente Nunca tinha sentido antes E o mais interessante É que não precisou De nada Do que eu trabalhava Não precisou De emoção Não precisou De música Não precisou De sentimento E a sinceridade Que havia em mim O Senhor Viu a sinceridade Que estava dentro De mim Naquele dia Por quê? Quando eu estava Na hipocrisia Não havia sinceridade No meu coração Mas um dia Que o Senhor Olhou para dentro De mim Ele viu a sinceridade Ele me deu O Espírito dele Ali a minha vida Transformou Aí veio a virada Aí a minha esposa Também recebeu O Espírito Santo Minhas filhas Vieram Elas foram Vindo a transformação É sem palavras O que o Espírito Santo Fez De onde ele nos tirou De onde ele nos trouxe Hoje De onde Onde nós estamos hoje É gratificante É Não tem como descrever O prazer que é Ter o Espírito Santo Nós temos hoje Uma loja Trabalhamos com Decorações De festas Nós Fomos O Espírito Santo Nos levou para o centro Da nossa cidade Hoje nós trabalhamos No EVG Na evangelização Trabalhamos com as pessoas Que estão passando Por dificuldades E aquele homem Que não esquentava A cabeça Com as almas Só esquentava a cabeça Com as aparências Hoje eu quero ver Pessoas sendo transformadas Hoje a minha alegria É ver pessoas Sendo transformadas Como eu fui Pelo Espírito Santo E a minha alegria Pessoas e a minha alegria Pessoas Eu vou ter feito Eu vou ter feito Eu vou ter feito